Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma receitinha no canal. A boa de hoje vai ser um suco verde, ok? Aí eu vou utilizar aqui maçã, abacaxi, limão, couve, rúcula, água e gengibre. Mas aí você pode usar suco de laranja também, né? Ou água de coco. Aí eu vou cortar a maçã aqui em cubos, né? Para ajudar aqui na hora de bater aqui no liquidificador, né? Eu vou deixar aqui reservado uma fatiazinha aqui só para decorar aqui para ficar bonito. Esse suco aqui é muito bom, né? As quantidades, tudo certinho dos ingredientes, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Para você não perder nada. Esse limão aqui eu vou usar só uma metade dele, tá? Mas aí se você quiser usar todo, aí você pode ficar à vontade, né? Está a sua escolha. Eu estou usando aqui também duas folhas de couve. Eu vou usar também dez folhas de rúcula. Gengibre, eu usei aqui cinco rodelinhas de gengibre aqui, tá? Cortado fino. Agora é só bater todos os ingredientes aqui, né? É rapidinho. Depois, agora eu vou colocar na peneira aqui, né? Para não servir o bagaço. Com o bagaço, né? Já está prontinho aqui. Agora vamos passar por um copo aqui para finalizar o nosso suco. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal. Deixem seu like, compartilhem e aguardem aí os próximos vídeos, tá bom? Aí a maçã que eu deixei para fazer aquela decoraçãozinha a gosto, né? Muito obrigado e até a próxima.